Boa noite, boa noite, boa noite As leves mudanças que eu fiz aqui Eu voltei meu save Pra não ter que libertar aquela facção de escame Eu tirei aquele mod de liberar as facções Mas no caso acho que eu esqueci de desabilitá-lo de novo Pode ser que esteja ativo agora Mas eu acho que Não vamos ter esse problema tão cedo de liberar Outra facção que eu não queira, então Aí eu voltei o save, ataquei aqui de novo Vou usar o Ming, né Não tinha facção de escame pra libertar, já que eu não tava com o mod E agora a gente tem as duas cidades aqui O problema é que antes de eu pegar a terceira O Griezmus veio aqui e atacou O Zal Ming e agora Ele pegou uma das cidades que eu precisava Mas não tem problema, a gente vai dar um jeito A parte boa é que apareceu outro bichinho Desse aqui no Renemar Mortis Ou, invocar espíritos É, eu vou atacar o Griezmus E aí, boa noite E aqui desse lado o que aconteceu de diferente foi que Esse exército que tava aqui antes, né, que eu tinha atacado Quando eu tava chegando aqui Ele deu a volta por aqui, eu tive que voltar o caminho Bater nele e aí eu vou ter que voltar aqui e atacar essa cidade de novo Mas é isso Aí já troquei aqui, né, o Revenant tá no exército da Donzela Que eu falei que ia deixar ele nele, já que Ele é o Senhor Porradeiro, não precisa de dois de Pellcaster E a Sadako vai pro exército desse cara aqui Aqui em Nonshang, eu construí essa bagaça aqui Pra gente começar a liberar infantarias novas, né Eu construí esse corpo sinistro Que a descrição é a seguinte As árvores de Katai e suas fronteiras são tão malignas As dezenas, porque elas abrigam muitos predadores Tais como vampiros terríveis Ou, morcegos terríveis E lobos terríveis E eu já tava precisando melhorar pra pegar esse Mogwai aqui Que parece uma espécie de horror da cripta Pelo que eu tô vendo E aqui no repouso de Shiyama Eu tô querendo construir a parada pra liberar os Revenants Que são esses daqui Porque demorei muito Já devia estar liberando essa fantasia faz tempo Pra pegar alguma coisa útil de linha de frente Porque eu sou fantasma não dá, né Mas vamos fazer isso daqui, vai Madeireira abissal Ou, madeira abissal As floreças mortas de Katai estão cheias de corpos distorcidos Árvores apodrecidas que... Que garreiam o solo Formando uma espécie de solo arenoso com ossos Vamos ver que bicho é esse daí A infantaria tá uma merda Ah, e outra coisa muito importante Eu conversei com o autor do mod, né Vocês podem notar agora que eu não tenho todas as habilidades de exército aqui Eu tô só com a primeira Por quê? Eu sugeri dela colocar as habilidades de exército escondidas atrás de tecnologia Mas ela optou por um caminho que eu também gostei Não acho que foi ruim a ideia dela, não Que é prender as habilidades de exército Dentro desse marco especial dessa facção Então, no caso Nesse daqui, a gente libera Acho que essa aqui é a Drowning Peraí Ah, não, essa é a Sinking Então, nesse daqui a gente libera a Drowning Que acho que é a segunda habilidade Se eu não tiver... Ai, piju Fica esse negócio aí, mano Que é a segunda habilidade que tira a liderança, né E aqui Que é a Convergência que vai liberar o dos monges Então agora você só pode pegar aquela skill que fiquei vocando o monge sem parar Pra você pegar o marco level 4 Eu acho que fica muito melhor assim, porque não fica tão roubado E dá pra você brincar mais com a facção, né Quanto a quantidade de debuffs das magias, ela não mexeu nisso ainda Mas quem sabe no futuro, né? E aí, Gutard Boa noite Boa noite Mas vamos lá Zan com sono Seu exército não tá dos melhores pra bater no Grizzles Ainda mais sozinha Mas vamos vir até aqui Sim, agora a campanha tá mais difícil Mas isso é bom Aquela magia tá muito absurda O mais divertido que fosse É muito mais recompensador você investir no arco e receber uma recompensa de acordo Que são essas magias especiais Agora só ganhar magia no começo da campanha fica muito fácil Eu espero que não aconteça com essa campanha que aconteceu com a minha outra que eu tava jogando em off De orcs Porque eu perdi aquele save depois do patch Só que foi na passagem de turno, inclusive Não sei se aqui vai ser a mesma coisa Porque talvez não esteja acontecendo a mesma coisa que tá acontecendo na outra campanha Mas vamos torcer pelo melhor Não é fácil Cara, pior que assim Como você bem sabe Meu tempo de fazer live tá muito limitado Então quando eu tenho tempo pra fazer Eu tenho que adiantar essas campanhas aqui E eu tô com um monte de campanha em andamento Se você olhar no YouTube lá Então tá corrido do caralho Então se não tiver RPG por algum motivo que eu acho que vai ter Não tem porque não ter, na verdade Eu vou rushar isso aqui Não rushar porque eu quero jogar bastante ainda Mas eu quero jogar bastante isso aqui Mas vocês chamaram as pessoas do Discord lá? Não, a galera não topou não? Chama o João Chama o Kleber Ele joga, certeza Isso aí O Discord é pra isso Pra vocês se interagirem entre vocês aí Tem que o galera do YouTube, inclusive, que tá procurando alguém pra jogar alguma coisa Vai pro Discord E conversa entre lá entre vocês Porque vocês precisam se comunicar, gente Tem muito jogo que você joga em comum aí, tenho certeza Nem que seja Aquela merda de League of Legends Brincadeira Mas um pouquinho de verdade E lá tem muita gente que joga também Então por que não jogar junto? Isso é um dos jogos, né? Eu nem precisei jogar ranqueado no LoL Eu já mostrei minhas habilidades nas poucas partidas que eu joguei Simplesmente o melhor carregador de galho que existe no Brasil Infusão das Hordas Incansáveis Esse encantamento acelera o ritmo das Hordas através de grandes distâncias Porque elas estão sempre marchando sem cansar O alcance do movimento em campanha é mais de 10% Tempo de reforço de batalha é menos de 50% Estou pesquisando aqui agora mesmo Ah, sim, esse é o projeto Vai demorar dois turnos pra chegar ali de qualquer jeito Tem como evitar não Xilong Poderia colocar aqui também essa construção Não seria mal não Ter dois lugares pra recrutar Cemitérios sem nome Os guerreiros da antiguidade são encontrados em túmulos Geralmente nos campos de batalha esquecidos Ou nos antigos reinos de chefes há muito falecidos Quer esquecer o equivalente aos guerreiros esqueletos? Então, pra gente é ótimo já Eu relisho a oportunidade Eu relisho a oportunidade Eu relisho a oportunidade Zanga, zanga, zanga Zanga, zanga Eu relisho a oportunidade Isso me quebra Eu não consigo brigar sozinha com o Erix Exército Estou muito arriscado Inclusive, eu poderia colocar outro reverence pra você Já que você não é porradeira Só pra segurar a bronca, né? Vai ficar um na Senhora de facção E o outro com você Deixa eu ver Deixa eu ver se tem um nome Para esse rapaz O Snikt Na verdade está precisando bater no Lokir Isso sim Porque o Lokir Ele matou minha amiguinha lá Minha amiguinha vampira Ela não tem nome de herói Inclusive eu tinha colocado esse nome Ah não, eu já tinha colocado Brasile de Jade Eu tinha mandado para colocar Esse aqui Galera está mandando muito nome de Jade Campanha errada O nome de Jade era para a campanha do Yu-Gi-Ohambo A Bokkai é que tipo Entidade, é demoníaca Não vi nenhuma campanha de Yu-Gi-Ohambo A Bokkai literalmente se bogei aqui Agora o que você interpreta Que isso aqui seja Aí fica aberta a interpretação Mas acho que eu vou até fazer o seguinte Gente, eu vou ser ousado aqui Acho que não vai adiantar Não vou chegar nem em marcha No próximo turno Então não vou ser afobado não Cara, o Bokkai Até onde eu me lembro A gente pode ler ali depois do mar A imagem do mapa Mas até onde eu me lembro O Bokkai é um meteoro Que caiu Que formou aquela entidade ali E aí falam que a outra ponta Dessa boca É o cemitério de Galeões Se isso é verdade ou não Eu acho legal essa teoria O cemitério de Galeões É aquela parte do mapa Que fica um turbilhão No meio da água Então se de um lado tem a boca O outro lado é o Exatamente O que vocês pensaram? É, não tem a Bokkai no meu mundo não Do RPG Só se eu fosse fazer o formigueiro lá Do começo do RPG Igual o formigueiro infernal do Hag Ele é tipo uma boca cheia de dente mesmo Que fica abrindo e fechando Mas o meu eu fiz um formigueiro normal E por normal eu digo Cheio de aberrações lá dentro Com uma criatura humanoide Que lidera ele Sou pro normal Ainda não sei onde está esse esquivinho Provavelmente ele está aqui embaixo Essas duas ruínas eu acho Tem essa facção do Império Pra bater também Tem muitas opções boas aqui E é 46 por pedra ainda O meteorismo do Tormenta Tá absurdo Tá absurdo Caraca, absorveu duas facções Em dois turnos Pode ir explodição Tô com sorte e receio Deixar esse lugar Sem ninguém cuidando Porque é fronteira Com muita facção Mas Não tem o que fazer Aqui você Você agora vai recrutar pra mim Só pra comparativo Aqui Tem mais status Mas Mais armadura Tem surto psicótico Tem surto psicótico Com esses caras aqui E tem ira também Tá Essa resistência física Vai ser útil Vamos pegar dois Esse daqui Tira um fantasma Tira um fantasma Tira um fantasma Tá sendo um problema Tá sendo um problema muito sério Nessa campanha Quem diria que tem um monte de fantasmas Não dá lucro Eu podia deixar alguém aqui Igual eu tinha pra lá Pra pegar as caravanas Mas É muito situacional Pra aparecer 3,600 3,600 3,400 Melhorar essa daqui Já dá pra fazer Os revenants Os revenants Até que eles são muito bons Pelo menos A armadura deles é alta Antifantaria Antigrande Dano mágico Esse aqui também Acho que seria equivalente Aos guerreiros de Jade Dez Mas ao mesmo tempo Queria melhorar essa aqui Pegar level 4 Logo liberar as próximas magias Porque Será necessário Porque o de Labardo Tem dano mágico Acho que a gente só vai entender Quando a gente recrutar ele A arma dele deve brilhar Deve fazer alguma coisa Sempre tem uma justificativa E aí E aí Eu espero que até eu chegar ali no Loki não dê tempo de fazer uma aliança com o Snicket Não dá pra fazer contabilidade de pessoas que não precisam de bens materiais, isso é verdade Mas tem que pagar salário pra eles, que é irônico se parar de pensar De qualquer forma eu preciso de um contador pra pagar esses salários pra eles Tô mal tempo sem jogar blunts Mas no celular eu vou ter que comprar de novo, né? Não dá pra logar na Steam, não dá? Ah, mas no celular eu vou ter que comprar de novo, né? Não dá pra logar na Steam, não dá? Aí eu ia perder todo o meu progresso Ah, eu vou ver depois então Se é que eu tenho uma conta disso aí, porque eu não sei se eu tenho, mas eu tenho que ser Porque os caras lá no trabalho que sempre estão no meu lado gostam de jogar Call of Duty Mobile Só que eu acho uma merda jogar FPS pelo celular, então eu não vou jogar nem fuder coisa Eu poderia ficar jogando blunts mesmo É, não preciso gostar não, mano Não sei como é que os caras conseguem Acho que vai dar pra entregar agora no exército Da Dá Eu obedeio Eu obedeio Agora eu chego, hein? Assim as outras duas magias de exército vai ser um pouquinho mais difícil do que toda a 3 que a gente lutou isso aqui, mas a gente vai ter que lutar mesmo assim, por razões de se não todos vamos morrer de vez. Tá, show de bola. Já entra novinho no time de futebol, já sai grande no time maior ainda. Todo sucesso para ele aí. Vamos lá, pelo menos não tiraram essa espiuminha aqui, né? Eu me nerfei, mas não nerfei tanto. Deixa eu ver esse Revenant de perto que eu fiquei curioso. Ele tem a animação de quem? Noctilius. Tá, só essa levantada de mão para cima eu já sei que é o Noctilius. Mas adorei o visual. Muito estiloso. Eu já coloquei o mesmo no Discord para ele ajudar bastante gente nas batalhas. É mais um debuff para a gente usar. Já pode vir aqui e marcar esse dinheiro já de alabarda. Poucas idéias. Eu acho que vai chegar mais perto. Vamos lá. Engraçado que esse aqui não derrete nem igual os outros. Esse agimento animado. Eu acho que vai chegar mais perto. Eu acho que vai chegar mais perto. Agora o importante é botar o bichão lá dentro. Eu, se eu fosse me nerfar mais uma vez, eu reduziria a quantidade de habilidade para uma só. Mas eu falo isso porque eu tenho um mod que é mesmo que vocês não morrem. Mas também porque o normal de magia que invoca bichão é sempre uma carga só, não três. Tipo, você invoca Cyra, invoca Manticora. É sempre uma carga, não três. Então eu me nerfaria fazendo isso. É, nessa aqui ela não ganhou montaria, precisa pegar level 15. Quando eu rejoguei o save. Mas depois eu peguei essa cidade aqui que ela pega level 15. . Vamos lá. Vamos lá. Oh, vamos lá. Mas o grande livro de grudges, permanece completo. Vou pegar o processo de 40 meses, quer dizer, batata. Ih, pera, 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 pera! Esqueci! Ah, estou saindo, estou saindo. Tinha esquecido que limpa com uma cova da sombra no meu lugar. E aí, o que você pode adorar? É o que você pode adorar! É o que é que os vamos fazer. É o que é que você pode adorar! Tinha uma coisa assim. Vocês têm, cara. É o que você quer dizer é que é isso. É o que você pode adorá-lo assim. Tinha superado. E aí, você pode adorá-lo? O que é isso? Você é o que é isso? Agora eu vou botar em um. Agora eu vou botar em um. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu preciso dos Revenants Pra ficar mais tenso de brigar com os ouros Olha lá Nelly Oka rachou com o chat Usando 4 reais e 50 centavos de ouro Boa noite, Zangijão Boa noite, Nelly Muito obrigado pelos 4,50 Simplesmente Eu preciso ter tempo hábil pra sentar e fazer os outros áudios Que vocês mandaram lá no Discord, eu não esqueci não, viu gente Sei que também tô devendo um monte de react pra vocês E que realmente tá faltando tempo pra fazer tudo isso Tá uma doideira Meu tempo de fazer live, agora Já tô no clima de sextou Ah não, então tem que mandar a benção de sexta-feira Porque amanhã no RPG Normalmente a galera nem tá aí Então já tem que abençoar sexta-feira Decepadamente, viu Ah, o rojo é pica, mano Isso Agora eu vou tentar pedir paz com a Yin Já que ela tá lá na lustre Porque não tem por que panguei com ela aqui Só precisar de tirar as cidades dela desse lugar Gente, boa noite, tudo bem? Bom, eu já avisando aqui, né Que eu não vou comprar todas as DLCs de cara Porque, né Não vou ganhar mais de graça Então vou ter que comprar as DLCs Então a única DLC que eu vou comprar Pra jogar quando lançar Vai ser o Tamurkan, tá gente? O resto dá pra esperar, né Já fiz campanha de anões recentemente Já fiz campanha de Império recentemente As duas com mais de 40 episódios Dá pra esperar um pouquinho, né Eu sei que são anões Mas eu já joguei de anões E minha campanha de anões Tinha tudo que tá vindo nessa DLC, Meg Tinha Thunderbird Tinha Malakai Tinha os Doomseekers Tinha o Senhor Matador Que eu duvido que vai ser tão bem feito Na DLC quanto é no mod De você ficar ganhando a tributo Pra cada monstro que você derrota Eu duvido que vai ser assim Já vimos aí o aspecto do mod Que deve ser melhor que o oficial E anões a gente vê o tempo todo É verdade Com certeza Qualquer DLC que eu receber É muito bem-vindo agora, velho Já coloquei tudo na lista de desejos Se algum dia alguém quiser me dar alguma coisa E tiver dúvida do que quer me dar Só olhar a lista de desejo da Steam É... Tem esse cara do Nakai também, né Mas o Nakai tá lá pra cima, velho Você não é Sauru Não confio Eu também não confio em você não, palhaço Mas não adianta atacar você aqui Se o Nakai tá lá em cima Tem que subir o Nakai primeiro Agora vamos lancer aqui Ou melhor Você derrete Você derrete O que você faz? Se a liderança estiver vacilante ou pior Ele afeta um aliado em alcance Tirando 90% da defesa até corpo a corpo E não deixa ele se mexer Mas na fase 2 dá 30% de... Mais 30% de liderança pra esse aliado Caramba Assim, é uma unidade muito boa de liderança Mas também, né E pra inimigo Se a liderança estiver superior a vacilante Ele tira a recarga de poder do inimigo Ou seja, vai tirar a magia deles Aumenta o tempo de cooldown das magias Tira a velocidade E aumenta o quanto eles se cansam por segundo Tá, é interessante Eu tô preocupado só com isso daqui, velho Que assim, vai acontecer Certeza Mas, perigoso Então, vamos pegar esse daqui E acho que uns cavalinhos Tem o Revenant além desse daqui Depois Tem um level 4 Agora, level 4 vai demorar pra pegar Posso descer esse daí mesmo Tira mais um desse Eu vou trabalhar e vejo não Saio de casa e vejo não Vou na feira e vejo não Venho na live e vejo não Tá bom, já não É verdade, gente Deixa todas as facções brilharem, né Ai, mas olha o meu carrinho, gente Meu Hot Wheels Vocês gostaram do meu Hot Wheels? Ele tá perte branco Porque eu já mexi nesse turno Mas esse é meu Hot Wheels Se eu fiz minho, é anão, o que? Arqueiro mágico, não tem cargo do dogma É porra, que as facções são preguiadas Melhor classe Ah, arqueiro é roubado em qualquer RPG, né Helmand Gorge Você pode ser um aliado em potencial aqui De morto Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Eu não quero nada com você não, amigo. Você fez um Gunslinger no Pathfinder? Brabo! Todo episódio eu vou perguntar isso. Dessa campanha. Já começaram tudo Kingdom? Alguém já começou tudo Kingdom? Eu quero mais temporada, assistam! Inclusive, eu não sei se é baseado em algum anime. Se for, eu preciso saber qual é o original para eu assistir o resto da história. Eu acho tão legal. Não sei nem quem é Strade, mas beleza. Amanhã, se der certo, terá conflitos grandiosos no RPG. Talvez até mais uma morte, vamos ver. Olha, ele declarou guerra em mim antes de eu ir para cima dele. Que coisa, hein? É o vampiro mais famoso de D&D? Mentira, porque se ele fosse tão famoso assim eu conheceria ele. Eu posso suportar qualquer pessoa na rua. Você conhece o vampirão Michel Temer? Todo mundo conhece. Agora esse Strade aí ninguém conhece, mano. Não adianta. Se bem que agora tem um novo vampiro entrando em jogo aí, né? Só que esse outro vampiro diferente do Michel Temer eu não posso falar o nome dele. porque ele não gosta muito de falar sobre ele, né? Será? Só de você citar o nome dele é boato que ele já aparece atrás de você. Caraca, o negócio está sinistro convidando todo mundo, velho. Caraca, o que eu posso? Eu não posso! Eu não posso! Aquela ignorância! E ele me chamou de ignorante ainda. É muito poderoso. O que você tem até agora, amiguinho? Comparando vocês dois. Esse aqui é bem mais forte. Ele causa dano de fogo e fraqueza contra fogo. Só não tem perfurante. O que é Dark Realm Manifestation? Essa criatura cria uma poça de energias corruptoras de Yin em volta que enfraquece e desacelera o recarregamento mágico. Certo. Eu queria muito esperar esse negócio aqui, mas... Será que eu tenho tempo para isso? Acho que sim. Aí você vai indo para... Enfrentar os nossos amiguinhos ogros. Esse exercício já vai estar bem adequado para isso. Agora a gente vai tirar esse fantasma aqui. Vamos desse daqui. E vai pegar esses aqui de lança. Que é o gratuante grande. Xiu. Xiu. Vamos colocar a guarnição. Que pode ser que seja atacada por baixo. Então é bom que a gente esteja preparado. Sem as criação de fogo. Ouvi dizer que é só mais 72 horas para a prisão do Musk. Capaz. Eu queria muito ver o cara fazendo o decreto para chamar a PF para ela prender ele. Só para ver um nível de ridículo. O que ele vai ficar dando para ver que não vai acontecer nada. Puta. Eu ia dar muita risada. E esses itamurcães, o que falar sobre ele? Pô, cara, o que falar desse Tamorkan que mal conheço e considero pacas, velho? Cara, Tamorkan nada mais é do que um... Pra mim, né? Eu não li o livro dele, mas na minha concepção Pouco conhecimento que eu tenho sobre as coisas Joar Hammer, que eu não vou atacar isso Tamorkan nada mais é do que um grande senhor de guerra noroscano Que conseguiu liderar uma horda gigantesca aí De diversas culturas diferenciadas Sobre uma única bandeira da qual ele era líder Pra sair atacando os alunos pelo mundo, velho E ele chegou até num Só que aí ele morreu Então o cara entrou no império todo, chegou até num e morreu E se eu não me engano ele morre porque ele não consegue achar um novo hospedeiro Quando ele tá morrendo Já que ele é uma larva, né? Não é aquele ugro que vocês tão vendo O Tamorkan, ele é o bicho dentro do ugro Quer dizer... É, isso aí, né? Deixa eu fechar a janela que tá entrando os mosquitos aqui, só um segundo O Tamorkan vai dar certo ou ele vai passar pela perolinha? É só fazer um apelido igual a Munhá É só fazer um apelido igual a Munhá Pior que não é só ele não, mano, hoje eu tava vendo o barroso aqui também falando Não, a conversa agora acabou Agora é tudo processo Meu Deus do céu, os caras acham que tão ganhando ainda Caralho, minha buscada falhou e o cara teve coragem de atacar ainda Veja bem, você não tem que mandar matar uma desgraça dessa Agora fica aí que eu vou atacar de você Pior que eu tenho arrecada elétrica aqui, mas é só um pernilongo Não, ele deu um pernilongo de desconto na Starlink no Brasil E ainda falou lá antes de chegar na situação que tá agora, né? Ele falou, ó, gente, se cortarem o contrato da Starlink nas regiões remotas aí Pode deixar com uma fornecida de graça pra todo mundo Mas os caras vão lá e cortam Com esse aviso que ele deu, mano Tipo, mano, tem só tanto no motivo pro cara tá certo, velho O cara tá virando herói aqui, velho Daqui a pouco o cara se candidato a presidente ganha ainda O Elon Musk, pra mim, ele é o que a gente tem mais perto de Utopias de filme que a gente assiste Ele é o que chegaria mais perto de um líder mundial, tá ligado? Se a gente tivesse, tipo, a república num planeta todo Ele seria o líder mundial do planeta Aí, 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 viu? Porra, eu tenho 1.500 Sério que eu não alcanço? Não tem como ele dar a volta aqui Nem ferrando, mano Ó, aí que ele se ferrou, então Dá a volta aqui pra testar o negócio Você vai morrer em uma das pontas Você só precisa escolher qual Tá, por hora pode ir vindo pra Xanyu, quem é dessa província Isso aqui é caravana, né? Já fiquei em choque por um momento Eu preciso de dinheiro Machines e, então, só Imagino ele ter que ouvir da boca de repórter Que o Musk tá errado Porque ele não fala nada da China ou da Arábia Aqui são ditaduras, mas não fala do Bushu Porque aqui é uma democracia É, então Mas não, isso aí não é a melhor parte, pô A melhor parte é a galera Que querer bloquear o X aqui no Brasil E aí, você vai ver quem que bloqueou o X no mundo Aí você tem a lista Irã Rússia Coreia do Norte Só país top, mano Realmente, sim, país pra seguir de modelo Cara, com certeza eu vou assistir o filme do Silvio Tá doido? Lógico que vou Como não assistir? Não, é só a elite, velho Assim, se tem uma coisa que eu penso assim Quando eu penso em liberdade de pressão São nesses países, velho Onde eu posso fazer o que eu quiser E aí eu apanho em seguida e vou preso Em qualquer um deles Imagina quando essa galera aí Que tá querendo fazer essa regulamentação Que já existe Marcos civil do internet pra isso Né? Aí chegar no ponto que Chega no que eles tanto sonham Que é proibir discurso de ódio na internet Aí chega eu, Zangjão Humilde Eu vou aqui fazer uma campanha de Warhammer Aí eu estou aqui jogando de anões do caos E tô defendendo que escravidão é bom E aí? Como é que eu explico pro juiz? Eu vou preso antes disso, mano Que coisa, não? Que coisa, não? Cadê ele, mano? Um crime desses A galera que tanto fala que Ai, jogos causam violência É justo eles que não sabem separar A internet do mundo real, mano Mano, teve jornalista Teve jornalista Compartilhando meme Compartilhando meme Que o Musk ia ter a chave do foguete Aprendido e ele não ia poder sair do planeta E tem gente que acreditou, mano Caralho, velho Realmente, o Putin ganhou com 99% É, assim, números alarmantes E aí? ! E aí? Amém. Tem que tirar a internet. Tem que tirar a internet desse povo aí. Dá muito ódio. Tem que ter mais amor no meu governo. É que essa guerra da Ucrânia já durou tanto tempo. Ninguém está nem aí, mas... Já era para estar acabado se a gente tivesse ajudado a Ucrânia. Eu vou ter que atacar esse cara aqui. Vai correr, é claro, porque... Covardão. Posso forçar uma marcha aqui para ver se esse cara vem para sempre. Já está todo morrendo mesmo. Derrota é corajosa. O cara só tem arqueiro. É bom que a gente teste essa minha carruagem belíssima aí. Olha que belo mapa para eu sujar de... De sangue. Os meus inimigos. A corrupção é a salvação. Vai ter para daqui. Espera que eu já olho essa carroça direitinho. Vamos lá. 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 Vamos embora Ok, a carroça é puxada por 4 gianches Como se fosse uma espécie de mini altar na frente Bonitinho, vai Essa carroça dá alguma coisa? Eu não vi se ela dá algum atributo Sinceramente, não sei Talvez tem um negócio de invocar Fantasma Olhas Vamos usar arqueiro Essa é revelada aqui Essa se esconde O que é isso? O que eu estou jogando nessas árvores? Não sou eu não, mano. Com certeza não é você também. Pera aí, tem alguma coisa acontecendo aqui, gente. Deixa eu tentar entender. Tem alguma magia que está soltando árvores. O que está fazendo isso? Não é você. Ele está soltando em mim. Ele soltou duas vezes já. Eu não sei o que é. De novo. Agora é soltado em mim. Então calma lá, tem alguma tropa dele. Ele está soltando magia em mim. Qual tropa está fazendo isso? Eu não conheço essa facção, então por isso que eu estou estudando aqui, gente. Não é ele. Ah, tá. Achei. Tem o mago de Jade aqui. Não tinha visto. Não tem o mago de Jade. Não tem o mago de Jade. E aí? O que é? É o homem mais fantasma? É o homem mais fantasma! Ele já matou o cara? Ele já matou. Ele já matou? Ele já matou! Ele já matou! Ele já matou! ... E aí, que botar. Eu entendo um problema seu, ouvi? Acho que sou culpado por isso. Eu só estou extremamente lento com essa caixa aqui, ele é muito faz parte 30% de velocidade a menos, 1 menos 40% e ninguém ainda mais Olha a Bankai do Konamura, eu nem lembro quem é o Konamura, faz muito tempo que eu assisti o Bleach Quem que é o Konamura? É isso Tchau Tchau